Que vem eu vou estar te esperando aqui no canal. Valeu! As mesas chegaram no seu fim. Arrebentaram, não aguentaram segurar as bengalas e a roda da moto. É, a gente vai ter que refazer aquilo ali tudo de novo, cara. Quebrou bastante coisa aqui. O próprio radiador que foi puxado. O tanque também rasgou. Quantas e quantas vezes ela já não quebrou. Esse aqui é só mais um dos episódios que eu vou ter que arrumar ela tudo de novo. Logo depois que eu apertei pra desligar a gravação da câmera. Eu fui estacionar ela ali onde ela geralmente fica. Eu fui só puxando ela e ela foi só abrindo. Isso aqui até que aguentou bastante tempo. Era um equipamento que tava super fino. Feita com aquelas madeiras de guarda-roupa que são super frágeis. E tá bom, tá bom. É, o parafuso esquerdo que segura o guidão aqui espanou. Tá extremamente apertado. Eu fico pensando por que que eu fiz esse tipo de coisa quando eu tava fazendo. Eu sei que eu queria resistência na moto, mas olha. Por isso que tava difícil, cara. Ele tá tortão, mano. Putz. Caramba, velho. Isso aqui realmente foi arregaçado, hein. A gente vê melhor depois que tira ele da moto. Do que eu posso perceber que é um ponto muito bom. Que apesar dessas madeiras aqui não serem muito boas. Elas conseguiram resistir ao peso da moto. E ele ainda tá na horizontal bonitinho. Ele não cedeu. Eu acabei fazendo isso aqui muito fino. Se eu não me engano foi com um pouco mais de meio centímetro de espessura. Uma das coisas que ajudou também a estragar foi esse sistema de parafusar aqui que eu coloquei. Esse sentido na horizontal, que tá no mesmo sentido da tábua, acaba abrindo ela com o tempo, né. E a que eu vou fazer hoje de novo também vai ser com essas madeiras de guarda-roupa. Porque é o que eu tenho aqui. Só que eu vou fazer com algumas características diferentes. Tanto pra ficar um pouco mais resistente. E também pra firmar melhor essas mesas ali nas bengalas. Bom, a gente tem uma pequena lista de coisas pra fazer pra moto voltar ao normal. Entre elas estão as mesas, alinhar as bengalas, o descanso, o tanque radiador e escapamento. Essas foram as principais coisas que mais foram afetadas. Pra começar, eu tô copiando o desenho das mesas antigas. E é claro, já tô começando a fazer algumas alterações. A primeira, o lugar em que as bengalas vão ficar em relação ao eixo que segura essa mesa. Vai ficar um pouquinho mais pra frente. Isso vai aumentar um pouquinho do entre-eixos da moto. E também vai permitir que a gente consiga esterçar mais com a moto. E a segunda coisa que a gente vai mudar é a espessura dessas paredes. Bom, a mesa de cima já tá na sua forma pré-definida. Claro que falta dar uns acabamentos, passar na lixa, adicionar algumas coisas pra poder segurar o guidão. Só que o desafio vai começar mesmo com a mesa de baixo. Porque são duas tábuas que eu vou ter que cortar. Um negócio interessante que eu tava percebendo é que essa tábua que eu tô usando agora é mais grossa do que a tábua que eu tinha usado antes na MT. Vai melhorar um pouquinho mais, né, da resistência. Acabou demorando um pouquinho mais pra gente conseguir serrar essa mesa de baixo. Só que no final ocorreu tudo bem, ficou tudo certinho, tudo muito bem alinhadinho. O próximo passo aqui é focar no nosso segundo problema. Nas primeiras mesas que eu fiz, como no começo elas estavam bem resistentes ainda, então elas conseguiam apertar as bengalas, deixar firme. Só que com o passar do tempo que eu fui apertando e desapertando, a madeira foi cedendo e ela foi perdendo a capacidade de deixar todo esse sistema aqui firme. Nesse sistema aqui eu vou tirar a necessidade de ter que apertar as bengalas pra elas poderem ficar alinhadas. Basicamente o que eu vou fazer é colocar um calço aqui nas bengalas e abrir também um espaço na mesa pra esse calço poder encaixar no lugar certo. Simples. E o que eu vou usar aqui pra fazer esse calço vai ser basicamente PVC. Eu vou pegar um pedaço ali, recortar de um tamanho bonitinho e parafusar. Deu um trabalhinho pra colocar e encaixar e medir tudo isso, mas olha, valeu a pena, viu? As peças não estão nem parafusadas e nem apertadas, mas já tá ocorrendo tudo bem. O que a gente fizer aqui a resposta é muito boa, é firme. Olha, tá legal. Tá bem legal mesmo. Agora sim, com toda a mecânica funcionando bonitinho, dava pra terminar a parte da aparência dessas mesas aqui. Nisso eu fiz alguns altos relevos, depois eu comecei a lixar. E esse lixamento aqui nas laterais, cara, dá uma diferença que eu vou falar pra vocês, hein? Parece que a peça tá nova, é muito louco. Em alguns aspectos aqui eu acho que até ficou melhor do que as antigas. E olha o tanto de pó, velho. Putz, isso aqui, caramba. E ainda não acabou. Eu preciso reforçar algumas partes, especificamente com o Durepox, pra tentar fazer elas ficarem mais duráveis, né? Por quanto tempo vai aguentar, eu não sei. Eu espero que seja mais do que o antigo, né? Enquanto o Durepox secava, eu resolvi consertar as outras peças. O tanque foi bem fácil, só tinha um rasgado ali na lateral, que eu pulei rápido pra caramba. Só que o radiador tinha bastante coisa pra fazer, viu? Ele acabou rasgando bastante ali, onde tinha alguns parafusos, enfim. Cara, estragou um monte de coisa aqui, velho. Foi abrindo tals e foi rasgando e vai que vai, né? Tem muitas peças aqui que são conectadas uma com a outra, sabe? Então, é frágil. Qualquer coisinha que acontecer vai rasgar, não adianta. Nossa, olha que droga, cara. Na primeira vez que eu vou furar, o negócio já quebra, já. Essa broca que eu tava usando aqui, ela não tava furando, então eu fui fazer um pouquinho mais de força e acabou abrindo. Vou tentar de novo com outra, mas não sei, né? Se não der certo mesmo, a gente vai ter que ver outra maneira de furar pra juntar essas duas partes aqui. Pra evitar que isso aqui abrisse de novo, eu prensei ele. Coloquei primeiro um parafuso, porque tem menos risco. O parafuso conseguiu atravessar normal. Eu resolvi parafusar bem no meio onde fica a divisão entre as duas tábuas, né? Como tá na divisão, é muito mais fácil de rachar, mas parece que com o parafuso daqueles com ponta, deu certo. Aqui no próprio Durepox, vocês podem ver que rachou. Dos dois lados aconteceu isso aí. É, eu vou ter que reforçar isso, esperar secar bem. Nesse antigo tinha dois parafusos e era um negócio que atrasava muito e além disso, por ter dois parafusos, deixava a madeira com menos espaço e ela ficava mais frágil do mesmo jeito. Enquanto eu monto as peças, eu também gostaria de agradecer ao Cauê e o Augusto por terem confiado no meu trampo e virado membros aqui do canal. Muito obrigado e sejam muito bem-vindos. Depois de esperar o Durepox secar novamente, eu parti para a montagem dessas peças na moto. Estava correndo tudo bem, até que a frente só virava para o lado direito. Nessa hora já começou a bater o desespero para eu descobrir o que eu tinha feito de errado, mas era só um cabo de aço que estava preso. É, fazer o quê? É, as peças estão montadas, a moto está de pé, só que não tem nada apertado ainda. Eu passei Durepox, reforcei aquelas partes que tinham rachado e agora a gente tem que ver se isso aqui vai aguentar cumprir a sua função e apertar, né? Ai meu Deus, continuou rachando esse aqui, hein? Mais Durepox nele. Esse escapamento também é outra peça que eu acho que já caiu umas 30 vezes, velho. Mas dessa vez, coloquei esse parafusinho aqui. Pelo menos se isso aqui rasgar de novo, ele vai segurar um pouquinho mais aí e tal. Agora, bom mesmo seria se eu tivesse colado esse suporte aqui virado para cima, né? Bom, finalmente, depois de umas 3 semanas, essa moto está de pé. E agora com alguns aspectos um pouquinho melhores do que estava antes, né? Que está melhor essa mesa na hora da gente encaixar ela. Ela está muito mais firme nas bengalas, como eu falei, eu coloquei aquelas travas, aquele calço. As bengalas não variam do movimento que elas fazem. Você sente isso na hora que você vai fazer o movimento de virar. E aqui, por conta de eu ter deixado esse encaixe com o calço, eu tentado fazer um negócio muito certo para encaixar tudo o mais perfeito possível dentro do que eu posso fazer. Eu não preciso ficar apertando de maneira muito forte essas mesas. Isso evita que elas possam ser amassadas e quebrar futuramente. Repetindo, a gente tem que ver quanto tempo isso aqui vai aguentar, sem eu ter que ficar apertando demais. Enfim, vocês viram ali que um dos durepox ali na hora que foi apertar já começou a rachar. Vou ter que reforçar também. Eu achava que uma parede muito grossa poderia acabar deixando a moto muito mais feia, mas não mudou nada. Essa aqui tem 1,5 centímetros, cara. Acredito que ela vai aguentar por bastante tempo se eu fiz tudo corretinho e tudo mais. Mas, ó, nem tudo são flores, né, pessoal? Essas rodas aqui, no geral, elas ficaram piores do que aquelas lá que eram feitas só de papelão. A única coisa melhor que isso aqui tem é o pneu, que dá para a gente molhar, andar no asfalto que ele não vai estragar. Só que, de resto, elas estão todas desalinhadas, não estão firmes, estão balançando bastante. Tanto que quando a gente tenta virar essa moto aqui, a gente sente o pneu torcendo. O rolamento não está bem encaixado ali. A roda de trás, para vocês terem uma noção, ela fica erguendo e abaixando. Eu não sei qual peça que descolou ali. Eu vi muita gente falando aí para eu colocar a espuma expansiva aqui nos pneus, que ia ajudar bastante. E talvez a gente tenha que fazer rodas novas para essa moto aqui. Esse é um dos motivos que ela vem ficando bem parada, aliás, né? Eu não estou fazendo muita coisa assim. Infelizmente, elas estão limitando bastante aqui esse projeto. Mas assim, no geral, a moto voltou um pouquinho melhor, na minha opinião, do que estava antes. Por conta das mesas, mais firmes, mais resistentes. Uma madeira um pouquinho mais grossa. De qualquer forma, é bom ver ela de pé de novo, pelo menos. Ela estava me dando uma certa agonia ficando aqui atrás desmontada. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer mais atualizações dela. Tentar deixar ela cada vez mais perfeitinha. Ao ponto de que a gente não precisa ficar regulando toda vez que a gente for tentar andar. Deixa o like se você gostou desse vídeo aqui. Se você quiser também, você pode virar membro. E eu agradeço você que ficou até aqui. Que gosta do projeto e dos outros vídeos aí do canal. Enfim, eu te vejo semana que vem. É nóis. Tchau. Tchau.